Meu senhores, meu senhor, meu Deus, tu és a minha salvação Tu és a minha salvação Passa para o lugar Meu senhores, meu senhor Meu senhores, meu senhor, meu Deus, tu és a minha salvação Passa para o lugar Tu és a minha salvação Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Tu és a minha salvação Ah, Jesus! Tu és a minha salvação Nada temer Nada temer Mesmo a luta entre o clave Eu confio nos escriturar Quando estão minhas proteção Sou a cabeça, mas não a calda Sou a cabeça, mas não a calda Oh, nada temer Mesmo a luta entre o clave Eu confio nos escriturar Quando estão minhas proteção Sou a cabeça, mas não a calda Jesus! Sou a cabeça, mas não a calda Nunca tive sorte De ser filho do ministro Nunca tive sorte De nascer na família dos ricos Nunca tive sorte De ser filho do presidente Mas eu tenho a esperar A vida vai nascer A vida vai nascer A vida vai nascer A vida vai nascer A vida vai nascer